O Parlamento Nacional se ralou a discussão de generalidade da proposta da Lei do Orçamento Geral do Estado de Nenhum Rua, Aronulo Resentolo e Aloron Ritu, fula novembro, Tinané. Comissão de Finanças Públicas, Parlamento Nacional, semanané aprova na calendário de discussão proposta da Lei do Orçamento Geral do Estado de Nenhum Rua, Aronulo Resentolo, no Haruco Anabamesa, Parlamento Nacional, o de discote e a líder bancada parlamentar. Baseia a Lei de Comissão de Finanças Públicas e, durante o horário do Nenhum Rua, o de ralou a audiência pública inclui ralo o relatório. Enquanto a Comissão Especializada, selo que atempo o horário do Nenhum Rua, o de ralo o relatório setoral, a FUN realiza a audiência ao governo com a proposta da Lei do Orçamento Geral do Estado de Nenhum Rua, Tinané. Presidente, Comissão de Finanças Públicas, Maria Anzeli Caranzel informa, baseia o calendário, a audiência pública se já o e o horário do Nenhum Rua, o de ralo o relatório setoral, o de ralo o relatório setoral, o de ralo o relatório setoral, a audiência começa dia 10, até dia 18 de outubro. Cumpre dias de novembro, dias de novembro, o de ralo o relatório setoral, o de ralo o relatório setoral, comissão 6 e 20 dias, comissão especializada, cerca de 15 dias. Enquanto discussão, generalidade durante Loron Tolo, a Ruhu si Loron Hito, to Loron sia, Fulan Novembro. No discussão especialidade, to aprovação durante Loron Sanulo, se termina, e Loron Sanulo ressenualu, Fulan Novembro. E a Loron Ruanulo ressenrua, Fulan Novembro, Presidente, de Parlamento Nacional, se encaminha, bechefe estado, o de ralo o promulgação. Plenária, começa a ir debate, generalidade, tu ir lei, Haruka, Katak, Loron Tolo, se ir generalidade, começa dia 7, até dia 9, e especialidade, tu ir, regimento Haruka, Katak, 10 dias, to ir final global, e a me se termina, tu ir calendário, a me se termina, a minha discussão, orçamento geral do estado, 2023, dia 18 de novembro, se ir, aprovação final global. E a minha comissão, se ralo, aprovação, a redação final, depois do parlamento, aprova, dia 21, segunda-feira, novembro, e, da deção, e meu dia, a me se raro, que é, para o presidente do parlamento, a turnê, presidente do parlamento, o de harê, filha fale, o de confirma, filha fale, e, se bela, o presidente do parlamento, segue, queres, para o presidente do parlamento, o de atalou, vai representar o público, a tudo, de harê, e, para o de hallou, promulgação. O governo, apresenta a proposta, lei, orçamento geral, estado, de, nandinho, do aruano, no recinto, montante, dólar americano, bilhão, tolo, ponto, ida, o tema, investimento produtivo, no crescimento, inclusivo, o baia geração. Tamba, o governo, a cara que diversifica a economia, no considera, cidadão, cidadão, a nessa centro, o baia desenvolvimento. Timóteo Guzmão, Agustino Neno, RTTL. A tu retang, informação, factuais, não atuais, que te halua, inscreva, e a canal RTTL, a denehan, botão, notificação, o comentário, no fai tuta, o baia media social, Siraceluk.